Olá, meu nome é Daniela Pereira, sou graduada em medicina veterinária, especialista em biologia molecular, mestre em ciência animal e faço parte da equipe de tutoria e interação do portal educação. No curso de apicultura serão estudadas as espécies mais importantes de abelhas, destacando as principais diferenças entre elas, abordando também a biologia das abelhas e a morfologia de cada uma das diferentes espécies. Nesse curso será abordado um breve histórico da apicultura, os equipamentos de segurança necessários para utilizar nesse tipo de criação, os locais ideais para a instalação de um apiário, visando sempre obedecer as exigências das abelhas e também a segurança do homem e o que está em sua volta, além de demonstrar como realizar o povoamento do apiário. Todo negócio precisa de uma boa administração, conhecimento e um bom manejo. Com o apiário isso não é diferente, então o curso de apicultura vai ensinar a você a melhor maneira para instalação e para revisões periódicas de um apiário, através da detecção da postura, entrada de néctar, necessidade de alimento, espaço, problemas na limpeza e detecção dos principais invasores. Serão descritos também o papel das flores na apicultura, produção, extração e análise do mel, produção e extração dos própolis, do pólen, da cera e da geleia real. Hoje está mais do que consagrado o uso da introdução de rainhas melhoradas geneticamente. Então, no intuito de explorar com maior lucratividade e técnica os produtos produzidos pelas abelhas, o curso de apicultura do Portal Educação vai ensiná-lo a produzir e também introduzir essas abelhas rainhas, além de demonstrar os métodos para a extração do veneno das abelhas. Serão descritos também os principais inimigos e as principais doenças que atingem as abelhas. Além disso, serão destacados os recursos medicinais que podem ser utilizados na forma de apiterapia, como mel, própolis, pólen, geleia real, entre outros, destacando as propriedades de cada um. Além disso, serão destacadas e estudadas as abelhas indígenas, suas espécies, como essas abelhas devem ser criadas e regulamentação através do Ministério do Meio Ambiente. Estes serão alguns dos tópicos abordados no curso de apicultura. Então, não perca essa grande oportunidade de se inscrever e aprimorar o seu conhecimento nessa área. Faça agora mesmo a sua inscrição. Faça agora mesmo a sua inscrição. Faça agora mesmo a sua inscrição.